Está acelerando, chapa quente, quarta de final, isso é Copa do Mundo FIFA. Já, já ao vivo, no Lusail Stadium. Vamos nessa, imagens ao vivo, aqui, Lusail Stadium no Catar, a bola já, já vai rolar. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. Isso é Copa do Mundo da FIFA no Catar, quartas de final na tela. É seleção holandesa contra a Argentina. São apenas oito times na Copa agora, já afunilou bastante e o nível da concorrência está lá em cima. Eu estou esperando uma partida muito disputada, do início ao fim. E a Holanda está pronta para o jogo. Van Dijk entra com o Timber da zaga. Frank De Jong está escalado com o Derun no meio campo. E para fechar, uma formação com dois atacantes. Caio, pensa comigo. Claro que todo mundo reconhece a qualidade da Holanda, mas às vezes, ainda assim, parece que o país não recebe o crédito assim que merece. Manja? Tem muito talento lá, amigo. Tem sim, por exemplo, Robben, Van Persie, Memphis, Van Dijk, Wijnaldum, o Promes. Isso sem falar no pessoal das antigas. Gullit, Van Nistelrooy, Bergkamp, Cruyff. A Holanda é uma fábrica, um celeiro de craques. Daí o elenco da Argentina para o jogo. No gol, Emiliano Martínez. Otamendi vai começar a jogar com Christian Romero na zaga. E Messi fecha a escalação no ataque. E a bola rola. Começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Gakpo. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Está no campo inimigo. Bola para o Beguin. A galera perde o chute. Gol! Está 1 a 0 logo no começo. Belo gol, sem chance para a marcação. Quando o marcador percebeu, ele já tinha passado o batido. E aí o gol já estava desenhado. Recomeça o jogo. E a Argentina atrás do placar. Gol! O que chance! Gol! Gol! Duas pancadas seguidas para deixar o adversário contra as cordas atortuado. Dois gols de vantagem. Olha o replay que grande enfiada de bola na medida. E olha, a marcação estava em cima, mas ele encontrou o espaço e fez o gol. E Esport se informa, dois a zero no placar. E a marcação ficou, partiu sem marcação. Tira a tinta, vai para fora, cara, cara, ele emendou uma bomba. Ele exagerou um pouquinho na força, Vilani, bateu muito forte e aí acabou faltando um pouquinho de direção. Fernandes. Rodrigo Depou. Esse é Rodrigo Depou. Atenção, pode ser agora. E olha o gol. Gol! Para diminuir, o empate já está logo ali. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. Gol! Esse gol põe a Argentina de volta no jogo. Recomeça. Quero um empate. Steven Bergwin. Sofre o desarme. Lionel Messi. Sem rebote. Pega o goleiro. Passe ruim. Direto na zaga. Passe ruim. Direto na zaga. Vai conduzindo e tem opção. Bola para o Bergwin. Que chance! Vai bem o goleiro. Defende. Van Dijk fica com a bola dominada. Sem falta. Messi. Julian Alvarez. Faz a ponte. Salvo o goleiro. O goleiro. Coitado dele, Vilani. É horrível quando dá a sensação que a bola vai entrar, mas bate na trave desse jeito. Ele já estava quase comemorando o gol de empate. Perde a bola argentina. Passe interceptado. Mandou para o gol. Opa! É pênalti. Partiu para a bola. Para ganhar margem no placar. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Frio! Ele joga em tranquilidade para o goleiro e toca no fundo do gol. Que cobrança bem feita. Mesmo adivinhando o canto, não tinha como chegar nessa bola. Bola rolando. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Messi bate a marcação. O ET. Bote preciso na área. Pega o in. Trabalha com o De Jong. E eles perdem a bola. Memphis Depay. É agora Memphis! Defendeu o goleiro a queimar roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Escapou. Passou da marcação. Martínez, mergulha e defende. Ele não cruza. Bate curtinho. Memphis corta para o meio. Pega o in. Recuperação. Tem a posse. Reta final do primeiro tempo. A Argentina vai sendo esmagada. Caioba. A defesa está... Messi. Golaço! Gol! Do gênio! Messi! Que voleio foi esse joga-luva, goleirão! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E a gente sabe que chance assim, de pertinho, o Messi não costuma perder. Só podia ser gol. Não perca a conta. 3 a 2 no placar. Vai ou não, Messi! Caminho aberto para a Argentina, na beira do campo. Que chance para empatar! Gol! Do empate! Um atrás do outro é para meter fogo no jogo. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E eu me arrisco a dizer que era, sim, uma bola defensável. Faltou fechar melhor aquele canto. Gol! 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 O que é o tal do futebol? Que reação, placar empatado! Que jogo! Passou de passagem! Finalização tranquila para o goleiro. A pita encerra a primeira etapa. Intervalo de jogo no Lusail Stain. 1. Tudo pronto! Bola em jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Blinde. Olha a Holanda no ataque. Fecha, bloqueia a finalização. Chega firme, limpo e tira. pega o in. A Argentina pode atacar da beira do campo. Tem liberdade para isso. A lateral está deserta. Messi! Gol! Gol! Vira, 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 virou! Eles passam a frente no placar. Ninguém não desiste nunca! Sorte para alguns, azar para os outros. Ela toca na trave e entra. Eu prefiro quando ela ajuda, quando ela está do meu lado. Senão a gente já ia xingar essa tal de trave. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Que jogo é esse? 4x3. Que espetáculo! Lionel Messi! Tem vantagem. A Argentina segue viva no lance. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Nem fiz de pai. Passa longe. Sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe. Pegou com força. Mas faltou precisão. Essa não levou o perigo. O árbitro não alivia. Sai o cartão para o De Jong. O jogo está parado. Vem a alteração. Molina. Paredes. Chegou o Firme. A bola saiu pela lateral. É arremesso. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Dumpfries. Arremesso lateral confirmado. O jogo está parado. Subiu a placa. Troca, troca na Argentina. São três peças numa tacada só. Beguim. Passa. A marcação fica para trás. Bloqueia. Trava a bola. A Kalister. Passe ruim. Direto na zaga. De Jong. Desarma o perigo na área de defesa. Argentina ganha arremesso. Na rua é o Molina. Fora! Passou perto. Quase, quase. Para ampliar o placar do jogo, Caio. E fez o certo. Sentiu a brecha e arriscou. Com a bola, Timber. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Busca o goleiro. Foi bonito o salto. A Argentina vai mudar. A Argentina vai mudar. Messi. Escanteio batido. Tira da linha do jeito que dá. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. De Jong. Coop Miners. Bergwis. Se tem campo, ele carrega. Olha para o gol. Vai daí mesmo. Pega firme o goleiro e não larga. Leandro Paredes. Perde a bola argentina. Passa interceptado. Messi. A bola não passa por ele. E ele blind. Vem por elevação. Atenção. Olha o perigo. Nananina não. De graça, meu filho. Vamos para a reta final. Vamos confirmando uma vitória magra até aqui. Laudaro Martínez. Nathan Ake. Big win. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Coop Miners. Chega bem. Acaba com o ataque. Messi recebe. Uma defesa fácil para o goleiro. Teremos mais três minutos para a bola parar de rolar. Jogo parado. Falta confirmada para a Argentina. Do meio da rua. Finalização nas mãos do goleiro. Arbitragem na ponta ao centro do campo. Fim de jogo. O momento é para comemorar a classificação. Foi um jogaço, Vilani. Movimentado, cheio de gols, do jeito que a gente gosta. No fim, apesar das bobeadas na defesa, o time conseguiu vencer por um gol de diferença. E segue firme no mata-mata. Messi gastou a bola. Jogou o fino, Caio. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje. Vilani. Tchau. Tchau.